É, gente, como que as coisas mudam o destino da vida? Como que a vida é mudada de uma forma drástica? Como que as coisas acontecem? E, bom, gente, não vou ficar fazendo graça, porque daqui a pouco vocês acabam ficando irritados, as coisas acontecem, mas hoje eu tô aqui, tipo, por um vídeo que não era pra estar acontecendo. Inclusive, a gente já até havia gravado um vídeo, né, Tomate? É, mano, a gente já tinha gravado já. Eu tirei o Tomate da cama, porque o Tomate, pra quem não sabe, o Tomate, ele trabalha, ele tem um monte de coisas pra fazer, ele não vive só do YouTube, inclusive o canal dele tá aí na descrição, né, dá uma passadinha lá. E, bom, ontem eu fiz um vídeo, aonde eu simplesmente fazia uma trollagem, que eu já fiz com muitas pessoas, pelo fato do conhecimento do Tomate, gente, o Tomate, ele, tipo assim, é no birreal, não é uma coisa que, tipo, eu tô falando por... Tá ligado? Ele nunca jogou o jogo, ele não conhece. Então, tipo assim, teve até pessoas que falaram que era fake, que, tipo assim, que o Tomate, é, tipo assim, que foi atuação ali. Não, gente, não foi atuação. É, enfim, mas eu já fiz esse vídeo várias vezes, aonde eu pego as pessoas, pelo fato de elas não terem um grande conhecimento, ou até mesmo falo pra elas confiar em mim, dou uma fruta ruim, só que depois eu dou uma fruta boa, né, tipo, que nem no caso, às vezes a pessoa tá com uma logueia, eu dou uma logueia de volta, enfim. Só que, eu fui fazer a trollagem com o Tomate, porque eu já queria fazer a trollagem há muito tempo, eu já tava planejando a trollagem há muito tempo, só que as coisas aconteceram muito rápido, porque, tipo assim, eu já tinha uma light pra poder fazer a trollagem com o Tomate, e poder, é, fazer o mesmo esquema que eu fiz, só que, acabou que ele perdeu a light que eu já tinha dado pra ele, tirando outras frutas que eu já peguei, já ofereci pro Tomate, expliquei pra ele, e foi melhor não, tipo, por exemplo, eu já peguei a Fênix, eu podia ter lançado pra ele, ele sabe que não ia compensar pra ele, que a gente conversou, enfim, entre outras frutas. E aí, ele acabou pegando a Buda na sorte lá, só que eu falei, mano, como é que eu vou fazer a trollagem num Taos, enfim, eu tava querendo já fazer um desafio com o Tomate, há bastante tempo, eu já falei pra ele, Tomate, não falei, Tomate, que eu ia fazer um desafio com tu? Falou, mano, eu já tinha até esquecido já, de tanto tempo que passou, eu tô ansioso, tanto que eu já tinha até falado, na verdade, Tomate sabe o que que é? Porque a gente tá recravando. Mas, assim, eu já ia fazer um desafio com o Tomate já há muito tempo, só que, tipo assim, já tava começando a ficar fácil, porque o cara começou a jogar, pegou a Buda, muita gente disse que foi inveja, gente, nada a ver, eu tenho a Buda com Robux em duas contas, o Nicolas, que sempre jogou comigo, eu dei várias Game Pass pra ele, se eu não me engano, eu dei a Buda pra ele, eu não lembro se eu dei a Buda pra ele com Robux, mas eu dei as Game Pass pro Nicolas, eu lancei Game Pass pra Laura, eu lancei Game Pass pra outras pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu lancei Game Pass, sempre quando eu tenho oportunidade, tanto que eu nem tenho todas as frutas pra mim, às vezes eu tiro do meu próprio bolso pra poder comprar as frutas pra rapaziada, e isso pra mim é, mano, é uma ajuda e tals, só que eu vi muita gente, tipo assim, disparando muito ódio, muito, tá ligado, sobre uma coisa que, tipo assim, gente, vocês tem que ter calma, eu falei no começo do vídeo, que eu ia dar um presente de Robux pro Tomate, inclusive tava tudo planejado, eu tinha feito o desafio pro Tomate, que a gente vai explicar pra vocês depois, enfim, mas o Tomate já tá ciente do desafio, tanto que no canal dele vai sair um vídeo, tipo assim, antes desse, porque a gente, tipo assim, o vídeo vai sair depois do meu, mas aconteceu antes desse, enfim, porque a gente não, eu tipo assim, eu imaginava que o pessoal ia ficar um pouco bravo, mas eu não achei que seria tanto, que vocês realmente pulassem o vídeo, ou não entendessem o que tava acontecendo, porque, realmente, no começo do vídeo eu falei, gente, calma, eu vou dar um outro presente pro Tomate, fiquem tranquilos, e, enfim, muita gente também entendeu, que tipo assim, pô João, você acabou com a vontade do Tomate, de continuar jogando, o Tomate ficou, tipo, realmente triste, Tomate, você ficou um pouco triste, isso aí é verdade, certo? É, mano, não tem como negar, né, vai dar um atraso na gameplay, mas faz parte, né, velho, do conteúdo, né, Mas tu realmente ficou triste? Na hora sim, agora não, mas... Então, gente, é porque, tipo assim, foi o que eu expliquei pro Tomate, como ele não joga Plox Frits, como ele nunca jogou, eu falei pra ele, falei, Tomate, você tá com a fruta muito fácil, você vai upar pro segundo mundo, no segundo mundo você vai despertar frutas, que não sei o que, tem coisas lá, então, tipo assim, isso tudo que eu falei pra ele, foi porque, tudo sempre teve um desafio, tipo assim, qual que é a graça de eu, por exemplo, lançar um desafio pro Tomate, e as coisas ficam tão fáceis, o objetivo dele, desde o começo da série, é ele melhorar, ele crescer, ele chegar no nível Pro, então, tipo assim, qual, o que que adianta eu dar tudo pra ele, agora no começo, tipo assim, o que que adianta ele entrar, eu der Game Pass, eu der WXP pra ele ficar farmando, eu der, tanto que na minha outra conta, que tá da série de Nubia Pro, eu não comprei nada pra mim, a série não tem, tipo assim, a conta não tem nada, literalmente, nada, 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 inclusive, Toto, Tomate, mano, eu fiquei hoje o dia inteiro tentando girar uma fruta, pra poder lançar pra ele a Buda, não consegui, vocês podem ver, tipo, tudo isso aqui que tá aqui é fruta que eu girei, eu peguei conta pra poder girar, não consegui, inclusive, eu ainda vou continuar tentando pra poder girar a Buda, eu já vou falar logo pra vocês, não, agora, eu não vou dar uma Buda de Robux pro Tomate, até porque, tipo assim, é a melhor fruta pra você tá prodendo pá, o desafio tem a ver com pá, né, inclusive, tem até muita gente que fala assim, ah, João, por que você não tá upando na sua conta de Nubia Pro, por que que você não tá, por que que ela tá ali paradinha? Porque, gente, desde o começo, é, a série de Nubia Pro eu comecei com a Laura, que muita gente pergunta, a Laura hoje em dia, ela trabalha o dia inteiro, então não tem como eu tá gravando com ela, e aí, surgiu a oportunidade, eu tava conversando um dia com o Tomate, falei, Tomate, vamos começar a gravar, cara, vamos, 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 vamos partir pro Roblox, não foi, Tomate? Foi, mano, eu não tava com o pé atrás, mas aí, ele me convenceu, e agora eu gostei, eu falei, eu falei assim, a rapaziada vai gostar de você, a gente tem a série disso e disso, só que eu falei, mano, eu não vou criar uma conta do zero, vou fazer diferente, vou pegar a minha conta que tá meio upado, e eu sempre falei pro Tomate o quê? Tomate, o que que você vai ter que fazer muito? Upar. Exatamente, aí eu falei, Tomate, você vai ter que upar, porque a gente tá no outro mundo e tals, enfim, gente, foi isso, tá, peço desculpa se vocês ficaram irritados pelo intuito do vídeo, eu mesmo no começo, quando eu comecei na série, eu falei, quando eu comecei a jogar Blox Fruits, Tomate, eu tipo, pegava light e comia fumaça, tá ligado? Aham. E o pessoal ficava doido da vida, mas gente, além de tudo, vocês tem que entender uma coisa, nós estamos fazendo vídeo, o Tomate, ele trabalha, o Tomate, ele tem todas as coisas dele, pra fazer, agora imagina, se fosse pra seguir a lógica, ele continuaria com a Buda infinitamente, até o terceiro mundo, ele não comeria mais nenhuma fruta, ele não faria mais nenhum vídeo, ele solparia, viraria uma máquina, não é assim que a banda toca, então tem todo um roteiro, tipo assim, ainda, por exemplo, tem muita coisa que o Tomate não sabe como fazer, então tipo assim, eu vou explicando pra ele, ele falou, Tomate, o Haki, por exemplo, ele vai acontecer isso e isso, você vai evoluir, tipo, que nem eu falei pra ele, ele falou, pô, como é que você pega o Haki com o corpo inteiro? Eu falei, mano, você tem que ir ao pano, aí às vezes eu entro pra ver o Tomate, o Pano, o Tomate tá lá, batendo nas coisas sem o Haki, aí eu falo, Tomate, ativa o Haki, então assim, todas as coisas tem um porquê, então fiquem tranquilos, porque assim, meu objetivo nunca é prejudicar ele, porque se fosse prejudicar ele, eu nunca, tipo assim, estaria tentando fazer, tipo assim, até porque não tem sentido, gente, tipo assim, o intuito foi uma trollagem, entendo que vocês ficaram bravos com isso, que foi uma coisa que, eu até falei pro Tomate, que eu esperava que vocês iam ficar um pouco irritados, mas que não fosse tanto, ele falou que até o pessoal foi lá falar no vídeo dele, foi mesmo, a rapaziada não perdoa não, mas gente, enfim, resumo de tudo, peço desculpas, tá, caso vocês tenham ficado irritados, eu não ia prejudicar, ainda mais o Tomate, o Tomate é amigo meu, gente, não tem nada a ver, tipo, tá, eu conheço o Tomate, vai fazer o que, um mês e meio, dois meses, mas gente, não tem intuito nenhum, tanto que se o Tomate tivesse ficado chateado, tivesse ficado bravo comigo, ele jamais estaria aqui, e ele mesmo, tipo assim, às vezes a gente, tipo assim, pelo fato do Tomate trabalhar, às vezes a gente fica até mais tarde, pra poder fazer mais vídeos pra vocês, e pra poder fazer mais coisas, então tipo assim, às vezes a gente já grava vídeos em seguida, às vezes eu participo do canal dele, ele sempre tá aqui, enfim, é isso gente, quero botar um ponto final nisso, mais uma vez peço desculpas, caso o pessoal não tenha entendido, eu não vou deixar o Tomate na bota, tá, nunca foi meu objetivo, tanto que eu fiz, o intuito, por isso que surgiu a trollagem, gente, porque eu vou explicar agora, quem tá acompanhando o vídeo agora, vai entender, o negócio é o seguinte, eu fiz um desafio pro Tomate, inclusive ele já aceitou, mas eu vou explicar aqui, eu quero que ele fale da boca dele, o que realmente tá, né, acontecendo, primeiramente, Tomate, você ainda tá triste com a situação, com o que aconteceu? Não, tô nada, mano, tô nada, eu tô sedento pra upar, é porque, tipo assim, o fato do Tomate ter ficado triste, é porque ele já sabia do desafio, antes, eu falei pra ele o que que eu ia fazer, qual que era o desafio, mas eu não tinha falado o que que eu ia dar, então, tipo assim, ele pensou, pô, se eu perder a Buda, eu tô lascado, é, vai dificultar pra mim conseguir cumprir o desafio, né, mas a vontade de jogar, tá maior do que antes ainda, só que, tipo assim, lascou um pouquinho, mas lascou tanto, tá tão mais complicado, mostra pro pessoal que você tá, pro pessoal entender, que você não tá tão lascado, então, gente, tá ligado? Ele, ele tá com a light, dificultou um pouco, dificultou, mas eu expliquei pra ele, ó, usa log e tal, é só passar o vulcão, já era, estouro, inclusive, eu dei até um prazo a mais, mano, eu vou explicar agora, o negócio é o seguinte, desafio pro Tomate, três dias, três dias, pra ele pegar, level 700, eu não quero nem que ele vá pro segundo mundo, ele precisa pegar o level 700, pra daí ele fazer lá tudo, o bonitinho, indo pro segundo mundo, enfim, que level que você tá atualmente, Tomate? Atualmente, eu tô no 319, 319, então Tomate tem três dias, pra pegar, é, 381, isso, 381 levels, se ele for dividir isso por dia, dá mais ou menos 130 levels, mais ou menos, é, 130 levels, mais ou menos, tem, então, tipo assim, não é difícil, ele já viu, ele falou, tipo assim, pra mim, que dá, ainda mais que o Tomatinho, ele acabou de soltar uma sem querer, mas ele, ele não usou os dobros de XP, então, tipo assim, ele segurou o pilantro, não é, eu já tava sabendo desse desafio, rapaziada, há um tempo, né, é, eu já imaginava que ia rolar alguma coisa, tipo, pra mim poder chegar no segundo mundo, porque pelo que eu percebi, o primeiro mundo, ele é muito limitado, então, o conteúdo aqui é limitado, então, eu falei, não, eu vou guardar pro momento certo, eu acho que eu usei um código de dobro de XP, e um pra resetar os status, o resto eu não usei nada. É, eu acho que ainda tem outro de resetar o status, mas eu acho que não compensa, compensa você usar se for atualizar o game, se for atualizar o game, eu te falo pra você usar, porque quando atualiza, eles sempre lançam um de resetar os status. Ah, entendi. é verdade, acabou de, peraí, tomate, peraí, vem aqui comigo, vem aqui comigo, acabou de acontecer uma coisa que não acontece há muito tempo, pode ser que a gente encontre só a Buda. Aonde? É que, tipo assim, lembra que eu te falei que tem como frutas aleatórias aparecer no mapa? Aham. Eu tenho uma, que ela, tipo assim, é, deixa eu comprar um barcão aqui da hora, é, eu tenho uma game pass que ela mostra quando as frutas aparecem, então agora tá indicando pra mim onde tá a fruta, entendeu? Ah, você tem a game pass no radar? É, e daí eu tô indo pra lá agora. Bom, mas gente, qual que é do desafio? Bom, seguinte, tomatinho vai ter três dias pra chegar no, no segundo mundo, tá? e se ele conseguir, eu já falei pra ele, ele vai poder escolher uma das três game pass que eu já expliquei pra ele. As game pass seriam, o, chance de drop, ou a maestria, ou o dobro de dinheiro, aí ele escolhe, tá? Aí, tipo assim, vocês tem que ir lá comentar, falar, tomate, pega essa que é melhor, enfim, ele vai escolher uma das duas, tá? É, vão surgir mais desafios, tipo assim, vamos dizer que é uma recompensa pro tomate, então vai ter outras oportunidades, ele às vezes escolher uma fruta, dele às vezes escolher uma game pass, eu, tipo, simplesmente não vou dar tudo de uma vez, porque senão as coisas às vezes acabam ficando fáceis, então ele tem que também pensar na estratégia, pô, vou pegar dobro de maestria, eu vou pegar, enfim, ele tem que pensar, tá lançado, e gente, game pass, você só compra com money money de verdade, tá ligado? Não é com, não é tipo assim, com, com coisinha do jogo, é com money money verídico, tanto que o tomate tá até hoje falando assim pra mim, já um dia eu vou colocar dinheiro pra fazer minha skin. É, mano, eu tô, tô pensando, sério, obviamente aí, mas tá difícil, né, velho, botar dinheiro no joguinho assim é complicado. É, porque no, no, no Blocks, aqui não tem como, eu vou passar ali pegar outro barco, porque aqui no Blocks Fruits não tem como, como eu posso explicar, é, não tem como eu dar Robux pra você, tem como só eu dar o item pra tu. Ah, entendi. Não tem como, eu já falei pra ele, tipo, senão eu já teria ajudado, pra comprar skin, porque, tipo assim, não tem como passar, se tivesse o meu grupo, mas meu grupo não vendeu nada, então, é tristeza. Tá, peraí, eu vou pegar outro barco aqui, ô, Tomate. Qual que você quer? O, o barco do Doflamingo ou o Sunny Day? Ah, do Doflamingo, pra combinar com a minha capa. Então, sabe aí, esse aqui é do Doflamingo, né, ou é do number two, não lembro. É do Doflamingo, não é? Eu acho que é, mano, não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que é sim. Tomate, pensou, chegou na fruta do radar, eu pego pra você a Buda? Nossa, mano, ia ser muita cagada, hein, velho? Porque, gente, eu falei, tipo assim, Tomate, eu vou tentar pegar a Buda pra você aqui, pra te lançar, porque eu falei, fui sincero pra ele, mano, eu não vou te dar de Game Pass, de Robux agora, porque tem um desafio maior, ele tem que merecer, tipo assim, não é porque eu fiz a trollagem, tipo assim, que nem muita gente falou, ah, agora trollou, tirou a fruta dele, você tem que dar, não, gente, não é assim, o pessoal esquece que a Buda, é, quanto que é? A Buda é, tipo, 70 reais, é dinheiro, eu acho que é mil Robux, não é? Você tava falando? É, mil seiscentos e cinquenta. É muito Robux, é, não, acho que dá 300, 200 reais, alguma coisa assim, não sei, eu lembro que acho que 2 mil Robux é 300 conto? É, é muito caro, você tá maluco? Olha aí, Tomate, olha o destino, o Flambo mandando você voltar aqui pra sua ilha. É, então, tu precisa terminar de um par ali, velho, mas tá, tá sofrido, viu, sua ilha aqui é embaçada. E bom, gente, é, é isso, é, eu, mais uma vez, eu também peço desculpas ao Tomate, mas eu já, eu já tinha falado pra ele, é, enfim, já tinha, e Tomate, não foi não, hein, olha aqui que fruta veio. Onde você tá? Nem sei, já me perdido. Aqui atrás, aqui, olha, olha ali no chão. Ah, ela fica jogada no chão assim? É, pode pegar. Não, eu quero sair não, pelo amor de Deus. É a, é a spin. É, não veio muito, não veio muito, muito boa não. Bom, mas é isso, gente, espero que tenha explicado, é, Tomate, desafio tá lançado, então, vejo você daqui, exime os três dias, quero ver se você vai aí, tá, nos trinques, ou não, talvez eu apareça aí, pra ver como é que tá as coisas, se eu encontrar uma Buda aí, te chamo, mas é isso, fico te devendo uma Buda, é, tá lançado o desafio, família, é isso, é, espero que tenham gostado do vídeo, é, deixa aquele likezão, e mano, tamo junto, e tchau.